Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receita. Aí eu tenho quatro bananas, eu vou amassar elas aqui. Daqui a pouco eu volto. Agora aqui, gente, eu tenho quatro ovos. Vocês podem estar fazendo isso aqui na mão também, é porque eu tô com a mão, o braço doendo, então eu tô fazendo a batedeira, tá bom? Aí agora eu vou ligar aqui. Eu vou colocar aqui uma colher de adoçante, mas se vocês for colocar açúcar, vocês colocam o copo, que eu vou medir aqui o copo de requeijão, tá bom? Meio copo de manteiga ou margarina. Meio copo de leite e agora eu vou colocar aqui as quatro bananas amassadas. Agora eu vou misturar. Agora eu vou misturar. Agora aqui eu vou colocar dois copos de farinha de trigo. Vou misturar aqui. Vou misturar aqui. Vou misturar aqui. Vou colocar aqui uma colher de fermento em pó. Uma colherzinha de sopa. Agora eu vou misturar bem isso aqui, tá gente? Olha que massa maravilhosa. Mistura bem. Acabei de misturar aqui na batedeira mesmo, né? Agora aqui, gente, eu tenho uma forma que já tá untada com manteiga e farinha de trigo. Olha como essa massa ficou linda, maravilhosa, ó. Agora eu vou levar ao forno a 180 graus e vou deixar lá, gente, por 55 minutinhos, uma hora. Tá certo? Beijo até daqui a pouco. Pronto, gente. Já está pronto. Agora eu vou colocar aqui no pratinho. Pronto, gente. Agora eu vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficou. Já cortei aqui. Olha como é que ficou. Olha. Tá aí, gente. Nossa receitinha de hoje. Espero que tenha gostado. O que é que eu faço? Bom, tá aqui. O que é que eu faço aqui… Que aí, ó.